Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou comprar aqui a Ducati Panigale, né? Aquela nova Ducati Panigale, que é a edição de pista, que ela tem um pneuzinho mais liso, não tem placa, não tem retrovisor. Praticamente não dá pra mexer no visual da moto, né? Só dá pra mexer na parte de pintura e etc. Mas é uma motinha, galera, que tá virando bastante, faz bastante curva e não está andando muito, galera. Infelizmente, tá? Porque assim, eu já testei no vídeo passado a Ducati Panigale, a S1000RR e outras KTM que tem aqui nova no jogo. E ambas aí, todas elas aí chegam a 300 por hora muito fácil no motor estoque, sem nenhuma peça instalada. E essa Ducati Panigale, ela não chega nos 300 por hora no motor original dela. Como eu já tenho algumas pecinhas aqui, eu vou comprar ela aqui porque eu gosto muito dessa Panigale, tá? Eu gosto muito dessa marca Ducati e vou equipar as pecinhas nela pra ver se ela alcança os 300 por hora ou mais. Já comprei a S1000RR, já fiz vídeo pra vocês aqui no canal, confere aí depois, beleza? E vamos lá, galera. Vamos comprar ela aqui, ó. Vamos selecionar, vamos comprar. É muito caro, mano. Tô com 1.111.000 e ela custa 390.000, mano. Bora, ó o dinheiro pro saco. Beleza, né, galera? Agora vamos lá. Ó, comprei a Ducati Panigale, adquirida, edição Touring Car. Na verdade, deveria ser tu em moto, né? Ou tu em bike, eu acho, né? Vamos lá, galera, ó. Vamos aqui na garagem. Eu nem preciso ir na minha garagem, na verdade. Vamos aqui na parte de performance dela e vamos colocar aqui todas as peças que eu tenho liberada. Na velocidade máxima dela ali, já tá batendo 300 por hora, tá vendo? Só que não tem nenhuma peça instalada ainda. Então vamos instalar aqui, tá? Vamos instalar. Engraçado que já tava dando 300 e agora que eu coloquei o disco de freio e o câmbio, baixou. Bizarro, hein? Mas beleza, ó. Já tá dando 315. 341. Aqui não muda muita coisa, né? Mas beleza, ó. Coloquei todas as peças que eu tenho aqui disponível, tá, galera? Não são as melhores peças. Tá longe de serem as melhores peças aqui pra ela, tá? Mas tá dando uma força aí de HP de roda, de 264 de HP de roda. E uma velocidade máxima de 341, galera. Não me agradou muito não, tá? Vamos pra parte de visual aqui dela. Vamos ver se eu consigo trocar pelo menos aqui a decoração dela. Viu aqui uma no Top 100? Pra deixar ela um pouquinho mais bonita, tá, rapaziada? Pera aí, já volto. Galera, eu achei uma aqui, ó, da Red Bull, mano. Achei muito bonita essa daqui, galera. Muito bonita mesmo, da Red Bull. Ficou muito bonita, na moral mesmo. Combinou até porque com as rodas é vermelha, né? Não tem como trocar a cor da roda, né? Com os adesivos. Então combinou bastante. Então vai ficar isso daqui mesmo. Não tem como mexer na parte visual, como eu falei pra vocês. E vamos então, galera. Agora, fazer uma corridinha, né? Vamos aqui em Touring. Cadê aqui, ó? Touring Car. Vamos ver uma corridinha aqui bacana pra fazer. Vamos fazer, rapaziada, essa daqui, ó. Certo? Eu vou até fazendo difícil. Vou até arriscar fazendo difícil, galera. Vamos lá, galera. Na neve, né? Infelizmente é na neve. Mas vamos lá. Bora. Eu acho que vai dar ruim. Não, vai dar não. Vai dar bom. Vai dar bom. Ah, pichica. Eu coloquei a oval. Eu não percebi que era oval. Sério. Ah, é oval, mano. O ruim é que vai... Alex, o ruim é que é oval, né? Não vai ter tanto assim desafio. Mas o bom é que a gente vai conseguir ver a velocidade dela final, galera. Ó. Acelerar aqui no entrão. 334. Foi o máximo que eu consegui atingir aqui com ela. Nossa, olha como é que o personagem fica, mano. Todo branco de neve. Ó. Meu Deus. É, galera. O máximo que ela vai chegar ali é 334. E o ruim aqui é essa corrida de... É uma oval, né? Eu não percebi que era uma corrida oval. Infelizmente, né? Era uma corrida oval, galera. Mas, mano... Ô motinha boa, hein, mano? Pra puxar grau, hein? Ô motinha boa pra puxar grau, rapaziada. Olha isso. Eita nóis. Que isso, amigo? Que agressividade é essa? É muito de boa puxar grau com essas motos. Muito de boa mesmo. Vamos selecionar uma outra corridinha, galera. Sem ser oval, que acho que é melhor, né? Vamos lá, bora. Beleza, galera. Beleza, galera. Vamos lá, hein? Selecionei outra corridinha aqui, ó. Beleza, rapaziada. Vamos lá, hein? Tá no difícil, hein? Ah, a motinha dá conta, mano. Ela faz muita curva, ó. Totalmente diferente do carro, mano. Ela faz muita curva, na verdade. Ela faz muita curva, gente. Opa. Ó. Levanta muito fácil também pôr no grau. Ai, segura aqui. A gente tem que frear. Levanta muito fácil do grau, mano. Eu adoro essas motos. Opa, opa. Segura. Eu acho, galera, que ela dá uns... Seus 330 e... 340 no máximo, eu acho. Ela não é a das mais rápidas, não. A S1000 que eu tenho... Ela bate aí os seus 380. Se bobear, quase 400 por hora. Agora a panigalha aqui... Só é bonita mesmo, rapaziada. Só é realmente bonita. Eu queria tanto, né, que ela fosse boa, mano. Até na votação, quando eu fiz, né. Quando eu falei pra vocês que eu ia comprar essas motos aqui. Muitos de vocês pediram pra mim comprar o pacote. O pacote era um milhão e pouco. Era uma... Era três motos. A KTM, a Ducati, a Conigali e a S1000RR. Só que aí muitos aí também falavam assim... Luiz, não compra porque não vale a pena. A Ducati não... Não anda bem. A única que anda bem assim é a S1000. E faz curva, né, e tal. Eu falei, caramba. Aí eu fiz a votação. E a maioria votou na S1000, mano. Eu fui lá e comprei a S1000. Tá nos vídeos anteriores aí, beleza? Aí, aí, aí. Segura. Ó. Cê tá louco. Ui. Quase que eu bato. Eu tô pensando, galera, em utilizar essas motos pra fazer viagem. Porque como elas viram bem, eu acho que vai ser legal fazer umas viagens com elas. E aí, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, beleza? Beleza? Tem a S1000RR, a nova, né? A Touring... Da... Da Touring. E tem essa... Ducati Panigale agora. Aquela puxada no grau ali, hein, mano? Cê tá louco. Ela levanta muito no grau, mano. E o bom que cê pode estar na curva assim, ó. Ela levanta, mano. Eita, nóis. Foi. Certo, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar pra mim aqui o seu like, que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui, caso não for inscrito e ative as notificações de vídeo clicando no sininho pra você receber e os próximos vídeos. Receber também as postagens que eu faço lá na aba de comunidade aqui do canal. Me siga lá também no Instagram, que é arroba lggames. E eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu e fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!